E a namorada me deixou E o que eu posso pra ir aqui Eu tô sabendo a minha vida pra valer O brinde aí que tá sofrido E quem tava livre com o miserável E eu falei com o seu chão E eu tô sabendo a minha vida pra valer E eu tô sabendo a minha vida pra valer Eu tô sabendo a minha vida pra valer